Música Deixe os teus olhos agora E comece a olhar nesta hora Com os olhos da fé Por um Senhor Imagine o céu se abrindo A igreja cantando e subindo Deixando para sempre este mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos da glória Grande festa vai acontecer E um só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver lá O irmão Davi Sua arpa tocar Quero ouvir Encontrar abrão E o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos da glória Dão de festa Tão de festa vai acontecer E um só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver a um irmão daqui Sua arpa tocar, quero ouvir Encontrar a mão e o ladrão Que foi salvo da cruz Quero um beijoso e colar o pepador Me abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus O amor ao mundo enviou Jesus O autor da graça que nos exaltou Grande, vindo, velho, suportou na cruz Pela sua morte eu morro em perdoa Quem foi o amor? Quem foi o amor? Quem foi o livre amor? Deus ganhou isso Salvando o pepador Quem foi o amor? Quem foi o livre amor? Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador Fui creio ao santo Quem foi o livre amor? Quem foi o livre amor? Quem foi o livre amor? Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador Por amor profundo Deus salvou Jesus Todo o que crer nele Não perecerá Mas a vida eterna Em seu lar de luz Com superna glória Com superna glória Jumbo a Deus, ó Salvador Que glorioso amor Deus sublime amor Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador Que divino amor Que imenso amor Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador Deus nos revelou em Cristo, ó Salvador